Música Conexão Agro no ar, bem-vindo e bem-vinda. O índice de confiança do agronegócio fechou o terceiro trimestre de 2022 em mais de 116 pontos, registrando um crescimento de 6 pontos sobre o levantamento anterior. Segundo a Fiesp Agro, que realiza o acompanhamento, a alta pode ser atribuída à melhora generalizada da avaliação sobre a economia brasileira. Eu conversei com o Roberto Betancur, diretor do Departamento do Agronegócio da Fiesp, para saber mais sobre os resultados do índice de confiança do agro. Vamos acompanhar agora. Estamos otimistas e aumentando o otimismo, muito em função da melhoria na economia brasileira, com redução de inflação, crescimento econômico maior, queda do risco Brasil e, notadamente, redução do preço do óleo diesel. No caso da indústria de insumos, fertilizantes, defensivos, o resultado foi melhor ainda, 128 pontos, mostrando grande otimismo. O produtor rural também manteve esse otimismo em função da redução do custo de produção, mais no setor agrícola que no pecuário. O Conexão Agro fica por aqui. Um abraço e a gente se vê. Tchau.